Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho do Atlético Só que antes de começar, só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Já aproveita também para compartilhar esse vídeo com os seus amigos e para deixar aquele like marotaço aí no começo do vídeo já Vamos deixar esse like já no começo, para não perder tempo depois Então chega de enrolação, vamos começar a falar um pouquinho mais do Atlético Porque o Leverkup admitiu que rejeitou a volta do Dátulo ao Galo no início do ano O meio argentino, que está no Banfield desde 2017 e recentemente renovou o contrato até junho de 2020 No aniversário de 111 anos do Galo, ele se declarou ao clube onde ganhou a Copa do Brasil de 2014 O meio argentino, que foi campeão da Copa do Brasil pelo Galo, iniciou conversas para retornar ao clube no início deste ano No entanto, a contratação do Meia foi pelo menos por hora rejeitada pelo técnico Leverkup O interessante é que o treinador comandou o Meia exatamente na conquista daquele título nacional pelo Galo Em entrevista à rádio 98FM, o treinador explicou que no atual elenco alvinegro, há muitos jogadores para a posição de Dátulo Leverkup citou o exemplo do Meia Daniel Penha, de 21 anos, que foi revelado nas categorias de base do Galo E disputou 4 jogos com os profissionais neste ano É verdade, é que no meio do campo nós temos jogadores que nem estrearam ainda Temos jogadores até da base, que é o caso do Daniel Penha, por exemplo É um menino que precisa ser observado, mas que eu vejo um futuro na situação Então no momento não encaixou No momento eu gosto muito do Dátulo É um cara que se entrega, um cara bacana, que nos ajudou muito Mas no momento não queremos ele de volta ao Galo Além de Daniel, outros armadores que Leverkup tem à disposição são Casares, com o atual titular, Vinícius, Natan, David Terens e Bruninho Na última segunda-feira, quando o Galo completou 111 anos de vida O Dátulo participou de uma reportagem especial ao Globo Esporte E se declarou ao Galo Dátulo acumula 127 jogos e 18 gols com a camisa do Atlético Aos 34 anos, ele está no Benfield desde 2017 Na semana passada, renovou com o clube argentino até junho de 2020 Então o Leverkup, deixando bem claro que nesse primeiro momento Ele não quer nenhum jogador ali para aquela posição do Casares Para a posição do Dátulo Porque o elenco já está recheado de jogadores assim Tem jogadores que ainda nem estrearam Que é o caso de alguns jogadores da base Então por esse primeiro momento O Leverkup não quer mais jogadores dessa posição Então ele meio que vetou a volta do Dátulo aí Ao Galo Pelo menos por enquanto O Dátulo é um cara que ajudou o Atlético Na conquista do título de 2014 da Copa do Brasil E é muito querido pela torcida Então eu acho que se ele for voltar algum dia Esse peso, esse carinho Que a torcida tem com o Dátulo Eu acho que vai influenciar bastante nessa volta dele O Dátulo é um jogador que jogou muito bem pelo Galo Participou de títulos pelo Galo Então eu acho que ele tem uma história dentro do clube E se ele for voltar para a equipe do Atlético Ele vai ser muito bem-vindo Só que nesse primeiro momento O Leverkup barrou essa contratação O Dátulo até iniciou conversas com o Galo No começo do ano para retornar E o Leverkup meio que deu uma barrada Deu uma segurada Porque o elenco do Galo Já está muito recheado de jogadores daquela posição Então nesse primeiro momento O Leverkup deu uma segurada Mas nada impede que o jogador Possa voltar a atuar pelo Atlético Em um futuro bem próximo O vídeo vai encerrando aqui Espero que tenham curtido Se você curtiu não se esqueça de deixar o like Já se inscreve no canal Se você for novo por aqui Já aproveita também para deixar aquele like marotaço Nesse vídeo para estar ajudando No nosso crescimento e na nossa divulgação Compartilhe esse vídeo para os seus amigos O vídeo vai encerrando Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo